Meu amigo te apresento, esse cara é maneiro, WS da Igrejinha, ele é nosso perfeito! Ô bari da rua da água, é só apresentar as notas, é só apresentar as notas E vai chover, chuva de xochó Eu e ela, eu e ela, só bebendo rádio Eu e ela, eu e ela, só bebendo rádio E mais tarde, vamo partir pro 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 rádio Vai sentada, ela sabe o que ela faz Vai sentada, ela sabe o que ela faz Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás O pai não resiste, joga tudo em Vai pra frente, vai pra trás É a tropa do mais novo, explica como é que faz É a tropa do mais novo, explica como é que faz Meu amigo, te apresento Esse cara é maneiro W.S. da Igrejinha Ele é nosso prefeito Perfeito